A CIDADE NO BRASIL Um novo álbum Só com os violões do museu A gente quer, é só ele topar Pedir a gente já pediu Tá dependendo só da agenda dele Que o Vicente falou, deixa eu falar com ele Sabe o que vocês podiam fazer? Olha só, desculpa Mas o jornalista vai ficar querendo pautar os outros Mas Vocês podiam convidar O Paulinho Mosca e o Hamilton de Holanda Porque o Hamilton de Holanda gravou O último álbum dele com o bandolim que o Davi fez Eu vi, eu não sabia desse detalhe Mas eu vi no doc A ideia é sensacional Mas eu não tome sim Mas eu não tinha forma para esse detalhe O que é isso?